Ai gente, acabei de acordar, hoje é um novo dia E hoje eu vou trabalhar de Uber aqui no Bloxburg Mas antes de começar, deixa seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito Ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo E agora vamos lá, né, ó Vou sair aqui, vou apagar a luz, né, que eu durmo de luz acesa, gente, porque dá muito medo Porque, né, vai que a gente tem muito medo Ó, vamos começar o quê? Fazendo uma super proteinezinha, né, uma comida muito fortinha Fica aqui, ó, waffles Hum, muito bom Deixar aqui na mesa É, não consegui colocar aqui na mesa Fechar agora a geladeira, né, gente, porque eu já comi E eu deixei a geladeira aberta Pronto, agora sim, ó, vou lá escovar os meus dentes Gente, essa casa aqui, ela é muito grande E eu tô demorando muito pra me acostumar com ela Então, ó, lavar aqui as mãos Pronto Tomar um banhozinho Hum Pronto, perfeito Agora, ó, vou usar aqui a vaso sanitário Tá bom, né, gente Vamos lá Ó, vamos lá Agora, ó, gente, agora sim Vamos lá pro meu trabalho Deixa eu abrir aqui Gente, que eu deixo minha porta trancada, né Porque vai que alguém me rouba, né Ai, ai, agora sim Vamos lá pro meu curso Pronto, gente, eu estaciono aqui em ré mesmo Eu sou um pouco doida Ah, mas antes de começar Vou trabalhar aqui de Uber, né Colocar aqui Uber Minha cabeça, deixar um ceninho Pra pessoa ver melhor E agora sim Vamos ali Ó, vou vir aqui Abrir, obviamente, minha garagem Pronto Agora sim, vamos fechar Pronto Agora, ó, vamos lá pro ponto de trabalho Nossa, gente, eu tô batendo aqui em todo lugar Que é isso Vamos Vou descer por aqui Que é mais fácil Gente, meu carro tá virando do nada Pro outro lado Peraí, 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 peraí Vamos Vamos bem delicadamente Vou colocar aqui no chat Oi, gente Sou Uber Vou colocar assim, ó Oi, gente E tá Oi, gente Sou Uber Vão querer carona Vão querer carona Gente, eu faço assim Ui, deixa eu voltar Descendo no caso, ó Gente, eu faço assim Eu acordo mais tarde Porque eu trabalho durante a noite Que muita gente Não trabalha durante a noite E eu ajudo eles trabalhando Gente, esse daqui acho que é um camado Uma coisa assim, né Não sei esse estilo de carro Vou perguntar pra essa moça Peraí, gente Pra não deixar eu estacionar Vou colocar Oi, moça Eita Oi, moça Quer carona até sua casa? Tá, gente Se a moça não responder Eu vou pra outro local Gente, menina Roubou meu carro Senhora? Senhora? Ei, moça Meu carro Qual a diferença? Gente, o povo aqui é Nossa, que isso? Tá, gente Por aqui ninguém quer carona Então vamos pra outro local Né, porque vai que Em outro lugar A pessoa quer uma carona Vou perguntar aqui pra esse moço Oi, moço Quer alguma carona? Vou colocar Eu sou Uber Ok Tenha uma boa noite Boa noite Parabéns, né Ó, voltei aqui pra minha casa Quase Não, não é minha casa não Ali minha casa Olha ali minha casinha Gente, ó Preciso encontrar Alguma coisa Algum Local Nossa, eu bati Tô batendo toda hora Nossa, gente Tô encontrando ninguém Literalmente ninguém Ah, gente Então quando eu encontrar alguém Eu volto com você Gente, tive o meu primeiro cliente Eu vou colocar Onde quer ir Né, vamos ver Onde que ele quer ir Gente, eu acho que ele é Cadeirante Alguma coisa assim Né, aqui eu aceito todo mundo Gente, o moço Ok, né Onde quer ir Eu vou colocar aqui Onde quer ir Gente, o moço não tá Querendo saber Quer dizer O moço não quer falar Onde que ele quer Já sei Onde Quer, ó Ele falou Já sei Onde Tá, moço Me fale onde Vou colocar aqui Deu Dez Deu Cinco reais Deu Zero cinco Pronto Ó, gente Eu disse aqui, ó Deu zero cinco Obrigada Pronto Gente, ó Minha amiga entrou ali GG Nutella Ai, gente Tô feliz Tive minha primeira Coisinha Oi Vou colocar aqui, gente Tô rec Pra que eu tô gravando Estou sendo Uber Vou colocar aqui, ó Estou sendo Uber Gente, do nada Ela sumiu Acho que ela desconectou Deixa eu ver Não, desconectou não Oxi, menino O que é isso? O menino não tá precisando voar Ai, ai Ela falou Oi, galera Gente, o que é isso? Vou fugir? Gente, o que é isso? O menino quer sequestrar eu Socorro Você tá de Uber? Sim Vou colocar aqui Quer carona? Ó, gente Sim Vou colocar aqui Vou colocar Aqui tô no inicial, né Ó, gente Falei que aqui tô no início Então, gente Quando ela chegar Eu volto com vocês, né Que acho que vai ser Uma longa viagem Pra ela vir até aqui Ó, gente Ela já veio Ela já tá aqui Eu vou colocar Onde deseja ir Onde deseja ir Ó, gente Tá Minha velocidade já tá no máximo Já tá tudo perfeito Ó, vamos ligar aqui o Que é a luz Pro cinema Ok Gente, onde é o cinema? Me fala a rota Eu vou colocar aqui Me fala a rota Ok, é pra trás Ó, gente Eu acho que Deu tags aqui o dela Vai Tá bom Tô indo Parou, parou, parou Ah, tá Acho que é ali, ó Ali, ó, gente Vou estacionar Vou colocar aqui Vinte Dez Vou colocar aqui Dez Vou colocar aqui De nada Deixa eu aceitar o dela, né, gente E Vou colocar aqui, ó Tchau Pronto, gente Ó, atendemos duas pessoas Eu vou colocar aqui Obrigada Ó, gente Já lucramos Bastante Lucramos Vinte e cinco A gasolina aqui é bem baratinho, gente Então, ó Tá de boa Pliníssima Vou atender mais pessoas, né Tomara que Dê pra atender mais pessoas É que aqui, gente É tudo Todo mundo Não quer Todo mundo Não quer Esse Esse é o problema Todo mundo está Ocupation Ó, então Vamos procurar aqui Alguma pessoa Aqui, ó Vou perguntar pra Essa pessoa Oi Lenda Eu encontro as pessoas Já tô Já tô falando Vou colocar aqui Quero um Uber Oi, minha mãe Hã? Gente, não entendi nada Vou colocar uma ponta de interrogação Aqui na frente do cinema Ah, tá Ela quer Que eu busque ela Pronto Eu vou colocar Onde deseje ir Gente, ó Eu vou lucrar bastante Ô, menina Peraí Deixa eu pegar a menina Peraí Gente, é que eu quero Eu tenho que pegar a menina no colo Ó, eu vou vir aqui Oxe, não tô conseguindo pegar Sentou 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 Peraí Vou colocar um Oi De nada Peraí Deixa eu pegar a menina no colo Isso, menina Eita Peraí, menina Senta Gente, porque ela tava andando sozinha Que isso Você é uma Uber Muito boa Obrigada Pronto Eu vou colocar Qual o número Da sua casa Ponto de interrogação Ah, tá ali Peraí Peraí Vou colocar aqui Pode ser Peraí, gente Deixa eu Colocar Pode ser Pronto, gente Aqui Aqui Peraí Acho que ali é a casa dela, né Não Vou colocar aqui Deu 10 Pronto Eu vou colocar Obrigada Pronto Pronto, gente Já foi um dia Concluído Gente, eu já falei pra menina Pode ser Mas vou colocar de novo Pode ser Mas, gente Já terminei aqui O meu dia de trabalho Foi É, foi um dia no caso, né Mas, super beijo Tchau Até o próximo vídeo Tchau Tchau